Você se engana muito se você acha que criar galinha de raça dá pouco dinheiro Vou mostrar pra você que a galinha de raça consegue te dar uma boa lucratividade A gente vai fazer algumas continhas bem básicas aqui só pra você entender Mas antes de começar, já curta nosso vídeo e comenta aí qual tipo de raça de galinha que você mais gosta Vamos lá, a gente vai falar hoje aqui sobre essas aves que vocês estão vendo aí Que é as galinhas de raça GSB Que estão muito estouradas no momento, está sendo muito procuradas Está sendo uma boa procura e tem um valor agregado muito bom Mas também esses patamares você pode agregar também a outros tipos de raça também E outra coisa, com galinhas de raça são diferentes de galinhas, por exemplo, poedeira Então não precisa você ter uma grande quantidade pra você ter um bom retorno financeiro não Com apenas 12 aves você já tira uma lucratividade muito boa Vamos lá que eu vou te mostrar como é que você pode fazer até 12 mil reais no bruto Com apenas 10 galinhas Veja só, 12 que eu falo galera é que você vai precisar de 2 galos Se você tem que ter galinha, você tem que ter galo pra produção É isso então, 10 galinhas e 2 galos vai dar conta aí das 10 galinhas tranquilamente Pra não esforçar muito um galo só Então você vai comprar 10 galinhas e 2 galos Ou você compra pintinho que espera chegar às idades adultas Beleza? Vamos lá Aí galera, o que você vai fazer? Você vai vender ovos A dúzia de ovos da GSB Uma genética boa, excelente O criador vai vender aí no mínimo por 600 reais Beleza? Então 600, 500, depende muito Vamos botar aqui o valor normal de 600 Veja bem Cada galinha galera, dessa elas botam em média 25 ovos 20 a 25 ovos aí Depende da galinha Tem galinha que bota um pouco mais, tem galinha que bota um pouco menos Então vamos botar o patamar de 20 ovos por cada galinha Cada galinha vai botar aí Você tem 10 galinhas, você não vai ter 10 ovos todo dia Vamos reduzir isso aí Então vamos botar que você vai ter 8 ovos por dia Então você vai ter 240 ovos no mês Ou até um pouco mais Mas vamos botar nesse patamar de 240 ovos por mês Cada ovo sai a 50 reais galera Então faz a conta aí 50 reais vezes 240 ovos Se cada um é a 50 reais Sai a 12 mil reais esses 240 ovos que você vai fazer no mês Veja bem Ovos não é difícil de vender galera Quem é criador aí Já tem tempo no ramo Já tem conhecimento, já estudou bastante Sabe que não é difícil de vender pela internet Ok? Então 12 mil Calma, tem os gastos Sim Desses gastos aí galera Vamos botar que você vai gastar aí de ração Cada galinha come 120 gramas de ração por dia Então vai dar aí por volta De 1,4 kg Vamos redondar para 1,5 kg Sendo que 120 gramas come uma galinha O galo ele come menos do que isso Ok? Então vamos botar aqui que você vai gastar 60 kg de ração por mês Com essas 12 galinhas galera Beleza? Que vai dar aproximadamente Aí é uns 200 reais Vamos botar aqui o preço da ração É 200 reais Uma ração boa Beleza? Então esse é o gasto As vacinas você dá é uma vez só Mas vamos incluir isso aí Vamos dizer que você vai gastar com a vacina Então você vai botar mais 200 Já vai para o que? Para 400 reais E suplemento que também é barato Você vai comprar Você vai passar até mais de um mês Que você vai botar na água Um suplemento é o que? 50 reais? 60? Vamos redondar tudo E você vai dizer que você vai gastar por mês aí Né? 500 reais Ah tem água Tem luz Vamos botar então? Vamos Vamos redondar para 800 reais E aí? Será que ficou ruim? Ou ficou bom? Aí agora vocês verem Aí eu sei que tem gente que vai falar galera Ah mas não é tão fácil assim Não é tão simples Claro que não Se fosse tão simples assim Tão fácil Todo mundo aí estava criando galinha de qualquer jeito E ganhando dinheiro a rodo Você vai ter que investir seu tempo Você vai ter que investir o seu dinheiro Que muita gente não quer investir E por isso não ganha Vai ter que investir em conhecimento Né? Para saber como é que tem o manejo correto das áreas Para você não ter o prejuízo Saber qual a raça certa que você vai comprar Que está saindo bem em sua região A GSB eu indico Porque é uma raça que está sendo procurada Em todo o território brasileiro Né? Então Sim Tem como ganhar? Tem Mas lógico Não é de um passe de mágica Que você comprou uma galinha Já vai ganhar 12 mil Não é assim que funciona Mas eu estou mostrando para vocês Que sim É realidade Que você pode ganhar Uma grana muito boa Criando galinha de raça Tchau 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 Tchau